Olá pessoal, essa é a minha Zag, a primeira que eu construí. Olha, eu peguei as medidas delas no vídeo do Rafa Rigotti. Como eu não sabia fazer ela direitinho, eu pesquisei e lá foi o modo mais fácil de eu fazer. Olha, eu usei aquele isopor de 2,5 cm pra fazer as partes móveis aí, eu fiz com bandejinha de presunto e queijo. Pra entelar ela eu fiz com fita adesiva mesmo. Pra pintar eu fiz com aquele pincel 2.0 permanente e ficou legal. Não sai com facilidade e ela ficou firme mesmo. A eletrônica eu usei de carrinho mesmo. Olha, não é como a convencional, mas se você... ela responde mais rápido, é mais brava, né? Mas se você souber controlar direitinho, ela voa perfeito. Então valeu pessoal, até a próxima. Falou. 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 O que é isso?